Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar uma sobremesa, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso garantido aí na sua casa e também nessas festas de fim de ano, eu tenho certeza que vai cair muito bem. Eu espero muito que vocês gostem da receitinha, então se você quer aprender, não sai daí e vem comigo! Então pra começar a nossa receita, eu vou começar preparando o primeiro creme de maracujá, tá? Vou ligar aqui o meu fogo, vou deixar em fogo médio e na panela eu vou acrescentar uma lata de leite condensado. Em seguida uma colher de sopa de amido de milho, opa, tem uma sujadinha aqui no fogão. Vamos misturar rapidamente esse amido de milho com leite condensado, antes da panela ela esquentar bastante, tá? É bem rapidinho, ó, a gente mistura até esse amido de milho ele dissolver por completo. Então olha só, gente, fiz rapidinho antes de poder esquentar a panela, dissolver aqui o nosso amido de milho, né, no leite condensado. E em seguida eu vou acrescentar uma xícara de suco concentrado, né, de maracujá. Agora vamos misturar esses ingredientes até começar a engrossar, tá? Começou a engrossar, a gente deixa por mais um minutinho pra poder esse creme ele cozinhar por completo, pra não ficar com aquele gosto de amido de milho, tá bom? E sempre mexendo, tá bom? Pra não criar pelota aí no creme de vocês. E o nosso creme ele já engrossou, como vocês podem ver, olha a consistência que ele ficou. Eu deixei engrossar e deixei mais um minutinho no fogo. Agora vamos desligar. E por último, acrescentar uma caixa de creme de leite. Vamos misturar esses ingredientes até esse creme de leite agregar aqui no nosso creme. E o nosso creme tá pronto. Olha só, gente, que lindo que ficou. Tá vendo? Bem lisinho. Agora vamos transferir ele pra um refratado. Então vamos lá. Então vamos despejar aqui na travessa. Olha que linda, gente, que fica esse creme. Bem cremosa. Vou espalhar aqui com a colher. Eu vou reservar esse creme lá na geladeira, enquanto a gente prepara a nossa outra camada, tá bom? E para o segundo creme, vamos precisar também da panela. Na panela, coloque uma lata de leite condensado. Uma colher de sopa de amido de milho. Vamos misturar aqui esse amido de milho com o leite condensado até ele dissolver. Como vocês podem ver, ó, a nossa amido de milho já dissolveu por completo. Em seguida, acrescente uma xícara de chocolate ao leite. Lembrando que as minhas xícaras são de 240 ml. Agora sim eu vou estar ligando no fogo. Vou deixar aqui em fogo médio. Vamos ficar mexendo esses ingredientes até esse chocolate derreter, né? E o creme engrossar. Engrossou, eu deixo por mais um minutinho, para o amido de milho cozinhar por completo. Sempre mexendo para não queimar o seu creme, tá bom? E o nosso creme já engrossou, como vocês podem ver. Ó a consistência que ele ficou. Tá vendo? Bem grosso. Agora é só a gente desligar o nosso fogo. E transferir esse creme de chocolate junto com o nosso outro creme de maracujá. Então passa tudo aí na sua peça. Pode transferir ele ainda quente mesmo, não tem problema, tá bom? Dá uma espalhadinha. Vamos levar na geladeira novamente, até a gente preparar o último creme. Então, para a segunda camada, vamos fazer um mousse básico de limão, tá bom? Vamos precisar de duas caixas de leite condensado. E suco de quatro limões. E é só misturar esses ingredientes tudo muito bem, até ficar bem cremoso. Conforme você for mexendo, você vai notando, né? A consistência que vai ficando. Então mexe bem. E olha só como ficou super cremoso, tá vendo? O nosso mousse. Agora é só a gente colocar ele junto com os outros ingredientes. Então despeja tudo aí em cima. Essa sobremesa fica simplesmente maravilhosa. Espalha. E é só a gente voltar na geladeira. Só que dessa vez vamos deixar por uma hora. Para essa sobremesa ficar bem gelada. E também ela vai pegar uma consistência, tá? Então daqui a pouco a gente volta com o nosso resultado final. E a nossa receitinha já está pronta. Deixei uma hora na nossa geladeira. Agora deixa eu tirar aqui um pedaço. Para mostrar para vocês de pertinho. Como ficou essa receitinha maravilhosa. Então esse foi o nosso resultado. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixem a notinha de vocês de 0 a 10, tá bom? Para essa delícia. Um mega beijo. Deus que abençoe cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!